Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Estou em Mineola, novamente, numa região que só cresce, onde tem oportunidades fantásticas. Primeiro vídeo de 2023. Bom, eu vou fazer daqui pra frente esse ano inteiro vídeos curtos como esse que você está vendo agora, sem muita edição, mas direto ao ponto para o que as pessoas querem ver. Querem ver oportunidades, querem ver opções de imóveis com preço bom. Então, eu estou numa região onde a gente vai conseguir comprar casa nova, com terreno separado, garagem na frente. O que isso significa? Por exemplo, essa casa aqui atrás da gente, terreno separado, garagem na frente, e você tem um bom quintal atrás. Casas que dá pra comprar abaixo de 400, tá? Entre 390 a 450, dá pra comprar casas de 3 ou de 4 quartos. Essa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, provavelmente dá pra gente fazer ela por uns 397, 398 mil dólares, já com os descontos, com tudo aplicado. E a casa terminada. Ela tem alguns detalhes, essa opção em específico, que eu vou falar no vídeo pra vocês, mas eu quero fazer vídeos assim, direto ao ponto, pra passar informações legais pra você. Você que quer imóvel na área residencial, aonde tá uma possibilidade de valorização muito boa na região, por exemplo, como Mineola. Vou mostrar uma entregada e vou mostrar outras várias opções. Então, vem comigo que eu vou mostrar essa casa pra vocês, que está em construção. Ainda não terminou, só pra você ter uma noção do que você encontra hoje aqui. 397 mil dólares, mais ou menos. Vem comigo. Então, vamos lá. Nós estamos num imóvel. Uma das opções, aqui tem casa-terra também, tá? Casa de 4 quartos. Outras construtoras. Pra você ter uma noção, tudo isso aqui são os imóveis novos que estão sendo construídos. Vou pegar isso aqui pra mostrar pra vocês, porque tem um preço bacana. Jerry, what's the square footage of this home? A faixa de 160 metros quadrados, mais ou menos, o tamanho desse imóvel em particular. Mas a gente consegue comprar imóvel até de 200 metros quadrados aí, na casa dos seus 420 mil dólares. Essa aqui, 397, talvez até 395. Tem que brigar um pouquinho. Ela tá, o preço de 410, mas eu vou ganhar vários descontos. Garagem de dois carros logo na entrada. É uma casa de 160 metros quadrados, mas ela é terreno separado, né? Uma casa pra outra. Toda de bloco de concreto, lá de fora. É uma casa de dois pisos. Assim que você entra no imóvel, vai ter piso aqui só na área molhada. A área seca vai ser carpete. Essa construtora, diferente de uma outra que tem aqui perto, que você pode comprar uma casa de dois andares de 1.900 square feet, que dá o quê? 190, 185 metros quadrados, mais ou menos, de terreno. Aqui seria um lavabo, tá, gente? Por 420 mil dólares, com todos os acabamentos, piso de porcelanato que invita madeira embaixo e tal. Só que é pra construir, né? Essa casa vai ficar pronta daqui a um ano. E um pouquinho mais cara que essa. Essa eles entregam como? Com carpete nas áreas secas e piso na área molhada. Ali, por exemplo, seria cozinha nesse pedaço. Então, teria uma pequena ilha aqui. Os armários, no fundo, armários brancos com granito. E na cozinha teria um piso. Aí, compra a casa assim, não tem opção de fazer o upgrade com a construtora. Nesse caso aqui, nessa opção. E você depois faz as tuas alterações que você quer fazer no imóvel como esse, tá? Nesse caso aqui, o preço é muito bom. 397 mil dólares. Olha o tamanho do terreno. Olha isso. Daqui até lá naquela lona preta. Gigante o terreno. Dá pra fazer piscina. Dá pra fazer aquilo que você quiser aqui atrás. Eu vou te dar uma noção pra você entender a dimensão desse terreno. Olha isso. A casa. Olha o tamanho do terreno. Muito grande. Então, a opção com escolas boas. Aqui nós estamos em Mineola. Escolas com notas boas só. Crescente. Qualidade de vida sempre melhora nesse local aqui. Com abaixo de 400 mil dólares. Casa nova com terreno separado. Que é o preço hoje de townhome em qualquer outro lugar. Essa aqui é uma opção de 3 quartos. Olha só. E... Outro quarto. Eu sei que é difícil a gente ver casa assim... Sem... 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 Sem estar com os acabamentos nos locais. Mas dá pra você ter uma noção bacana de um imóvel como esse. Banheiro. O outro quarto. Aqui é a lavanderia. E aqui é onde fica o ar-condicionado. Esse aqui é o master. Ali seria o banheiro do master. Junto com o closet. Banheiro. E aqui seria... O closet. Então, uma casa como essa... Na faixa dos seus... Hoje. Vai ficar pronta essa aqui, por exemplo. Daqui dois, três meses. Uma casa como essa. Nós estamos falando aí dos seus... 397 mil dólares. Com escolas muito boas. Condomínio na casa de 120 dólares. Por mês. Isso já inclui o CDD. Aqui tem CDD. CDD, eu já expliquei em alguns vídeos. Isso é uma taxa. Como a cidade de Mineola está recebendo muito desenvolvimento. Está crescendo muito. Ela não tinha condições suficientes. Para construir... Toda a infraestrutura necessária para esses imóveis. Então, eles contratam uma empresa terceirizada. Essa empresa cobra e divide esses valores aí dentro de 20 anos para pagar. Então, CDD e condomínio 120 por mês com piscina, estilo resort, com cabana, com parquinho para cachorro, com tudo que você precisar. Agora vem comigo que eu quero mostrar uma casa pronta já de outra construtora também. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, é outra construtora. Ela não precisa preocupar com a questão dos acabamentos. Ah, não vai ter piso na casa toda. O granito não vai ser aquilo que eu quero. Eu não quero ter carpete na parte de baixo. Porque carpete na parte de cima, todas as casas praticamente vão ter. Agora, carpete na parte de baixo, essa sim que é a diferença. E você, depois que você comprar a casa, você pode tirar o carpete na parte de cima e colocar um piso se você quiser. Bom, essa casa aqui dá para a gente construir ela entre 415 a 430 mil dólares, mais ou menos. Aqui seria uma garagem para dois carros. Virou o escritório da construtora. Eu já mostrei essa casa em um vídeo antes, mas eu quero mostrar ela pronta para você ter uma noção do acabamento. O que a outra construtora não entrega, só entrega carpete aqui. Tudo só piso nas áreas molhadas, aqueles pisos quadrados. Essa aqui você tem a opção da casa vir exatamente como está aqui. Entre 415 a 430 mil dólares, essa mesma planta aqui de casa. Então a gente entrou, vocês viram onde fica a garagem. Aqui seria um lavabo. Guarda bagunça aqui debaixo da escada. Já mostrei essa planta, mas vale a pena ver de novo. E olha só o acabamento da cozinha. Aqui é muito parecido com a outra casa, a cozinha. Aqui é granito, armário branco, da mesma forma. A diferença está sendo realmente o piso aqui na parte total da casa. Eu gosto dessa planta, tem um preço muito bom. Só que aqui não tem pronta. Essa casa é para construir, para ficar pronta daqui 8 meses, 9 meses, se você fizer contrato hoje. Lavanderia aqui. Aqui é a porta que vem da garagem. E, vou te mostrar um detalhe, ali seria a dispensa. Então abre aqui, tem um local para dispensa. Os eletrodomésticos que vem vai ser fogão, micro-ondas. E, na ilha aqui, máquina de lavar louça. Geladeira, máquina de lavar e secar roupa, não vem. Isso é adicional. Essa casa vem com uma varandia, diferente da outra. Olha, varanda. E um quintal muito bom, que dá para fazer uma piscina. Um tamanho muito bom. Aí, aqui nós temos o quarto master. Tamanho muito bom. Olha só que tamanho legal. O banheiro. Duas cubas. O shower aqui. E aqui teria uma casinha fechada para o toalete. Agora não está, porque a casa modelo deixaram para deficiente, né? Se precisar, para pessoas com dificuldade de mobilidade. O closet com tamanho muito bom. Para a gente ter bastante vídeo, a hora que eu chegar em oportunidades que eu acho que compensam, vou fazer vídeos assim para você, sem muita edição. Vamos encher o canal de vídeo esse ano. Vídeos assim úteis. E outros vídeos também de informações, de entrevistas. Muita coisa legal vindo aí para 2023. E aí, aqui na parte superior, tem algo que eu gosto muito, que é o loft. Olha aqui. Esse espaço aqui realmente é muito bacana. Dá para fazer uma salinha de TV na parte superior. E mais três quartos aqui. Essa casa tem quatro quartos. Só que aqui em cima só tem um banheiro. Muito comum você ver isso, principalmente em casas que tem um custo mais baixo. Como essa aqui, que é uma casa de 415 a 430 mil, já com todos os acabamentos assim. Mas o tamanho dos quartos são muito bons, olha só. E o closet também, tá, gente? Tem um closet secundário aqui. Tamanho bom. E aqui, outro quarto. Mais uma vez o loft. Muito bom. E aqui, gente, tem casas maiores também, de cinco quartos, por exemplo. Uma casa como essa aqui, ó. Eu vou fazer outro vídeo para vocês dessa casa. Mas é uma casa com tamanho muito bom. Cinco quartos. E essa casa está aí, a partir dos seus 600 mil dólares. Com bons acabamentos, se ela ficar igual a casa modelo, vai com 650 mil dólares aqui. Uma casa de 360 metros quadrados. Vou fazer o próximo vídeo de casas um pouco maiores. Então, hoje, em Mineola, tá? Essas são casas todas construindo. Esse condomínio aqui, são três construtoras. Aliás, agora tem quatro. Quatro construtoras com diferentes opções. E com casas aí, abaixo de 400 mil dólares, dá para comprar casas aqui também. Escolas muito boas. Uma região que só tem crescido, só tem valorizado. Um local realmente muito bacana. Uma coisa importante aqui dessa região, é que ela está se formando muito próximo ao que foi o Hemeling. Ao Horizon West. De frente a esse complexo de condomínios aqui, de casas, vai ter uma área só destinada a comércio. A gente está exatamente do lado da Turnpike, onde você tem acesso a qualquer lugar rápido. E, assim, a valorização, o crescimento, o que tem acontecido aqui nesse local, é muito grande. Eu já fiz alguns vídeos. Eu fui o primeiro corretor, na verdade, a fazer vídeos de Mineola, né? Depois o pessoal começou a fazer. No começo eu lembro que as pessoas chamavam de roça aqui. E você vê a crescente aqui. Eu acho que aqui vai ficar muito igual o que é o Hemeling hoje. E já tem acontecido isso. A qualidade das escolas é o maior sinal de que as coisas estão indo muito bem aqui. E eu já vou entrar, já vou pegar o Turnpike aqui agora. O que quer dizer isso? Eu chego rápido a qualquer lugar de Orlando. Rápido. Então, é uma ótima oportunidade para você que quer uma casa para residir, para morar. Casa para você viver ou para colocar essa casa para alugar. Ah, Pablo, quanto que é o retorno? Gente, não espere retornos absurdos. Nós estamos falando que 0,4, 0,5, mais ou menos líquido. O que é muito bom, fora a valorização. Então, essa é uma boa opção para a pessoa que fala o seguinte. Ah, eu quero comprar um imóvel aí. E eu não quero morar agora, mas eu quero já dolarizar parte do meu patrimônio. E quando eu for mudar para os Estados Unidos, eu já tenho a minha casa aí, já valorizando, já alugada. Porque quem vai pagar essa casa é o inquilino. Mas se você comprar uma casa dessa e aluga, quem vai pagar as prestações do imóvel desse é o teu inquilino. Então, essa também é uma opção. Ou você que já quer, de fato, ter o seu imóvel aqui e já vir e residir. Ou deixar fechado, usar como segunda casa. É uma boa opção, porque as escolas são boas. Não, Pablo, eu quero usar e quando eu for embora, deixar alugado. Aí é diferente. A gente tem que ir para a área de temporada. Aí é outra proposta. Aí tem que ir para outro local. Financiamento. Você que é brasileiro e tem renda no Brasil, dá para você financiar um imóvel desse aqui com juros bons, até melhor do que para o americano hoje. Depois dessa alta dos juros para qualquer inflação nos Estados Unidos, aconteceu algo que nunca eu vi antes. Que os juros para os estrangeiros estão mais baixos hoje do que o juros para o americano em si. Tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. um 2023 abençoado, que Deus possa visitar os seus planos, visitar o seu coração. Paz para todo mundo, bênção para todo mundo. Que a gente possa melhorar sempre em 2023. Venha com muita saúde e muita prosperidade a todo mundo aí. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.